Em um balanço divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, aponta que 80% dos internados por Covid-19 em leitos de unidade de terapia intensiva, as UTIs, são pessoas que não se vacinaram ou que tomaram apenas a primeira dose da vacina. Nas enfermarias, a ocupação de pacientes que negaram a imunização e não foram receber a segunda e terceira dose é de 85%. Ao todo, o Estado contabiliza 437 pessoas internadas em UTI, sendo que 324 não se vacinaram, 26 receberam apenas a primeira aplicação e 87 tomaram a segunda dose ou dose única. Já nas enfermarias, são 1.799 pacientes hospitalizados. Do total, 1.426 não têm registro de vacinação contra a Covid, 118 estão com a imunização incompleta e 255 já completaram o esquema vacinal. Para o secretário de Saúde de Minas Gerais, o médico Fábio Baqueretti, os dados não representam nenhuma surpresa e confirmam o cenário vivenciado em todo o mundo. Ele explica que o cenário de hospitalizações em não vacinados será acentuado com o avanço da variante Ômicron. O secretário diz ainda que estudos confirmam que a infecção recente pelo coronavírus não gera imunidade a longo prazo, como esperam os grupos de pessoas que negam a imunização.